Vamos usar um time diferente, né, que ele vai ver que eu tô com a bandinha. Vamos usar o chumvino aqui. Com o milho de chumvino com o sacha. Milo divino, né? Ah, o cara veio com a Nyakus, véi. Aí acabou, véi. Não, o combo acabou, mas dá pra gente usar aqui no Cunhoga Dourado, né? Ah, beleza, ele fez uma jogada que não esperava. Não sei se foi o melhor, não. Melhor é Shiryu, né? Vai, sobra energia pra ele. Eu vou colocar aqui na Atena mesmo. Ah, esqueci de esconder já, 5 de ferro. Porque o Ayakus vai na Atena, né? O problema vai ser o milho sangrando aqui com a Bafka, né? Ué, não sobrou energia pra ele, né? Então ótimo. Ele não vai dar duplo turno pro Ayakus. Vamos ver se eu consigo eliminar esse Ayakus aqui. Vamos agora. Agora, se eu pensar, é bom não olhar com isso mesmo né, nós vamos no Milo que eu vou focar agora no Milo Nosso Milo já dá uns ataques extra também Agora a gente já vai no Milo, curar ele também Vamos buffar a Sasha O Tanca aí, a minha corrente, toma mais um ataque O Ayakos, né velho, o Ayakos foi tipo o mais antigo e ele veio primeiro pra mim né Ó, vamos ver aqui então, vamos no Shun Só quero ver se o Moshuru vai tocar né Nossa, o Shunyu do cara ali não falece não velho O Moshuru vai falecer velho O Moshuru faleceu velho, que zica em Nossa, que zica velho, não foi muito tosco isso O meu Yoga joga primeiro né Eu tô pensando se eu dou imortalidade ou não Porque eu vou atacar aqui pra... Pra Atena O Ayakos E vou dar mais um ataque em área aqui né Vamo lá Carbou aqui ó Ó, o Ayakos vai puxar pra lá Viu né, ô, cauterando o Ayakos cara Bombado cara Nossa Senhora É tipo assim, o lance é, é que a Cruz também foi pro céu né Então vamos dar o ataque do nosso Shun É, agora eu deveria ter dado a imortalidade pro Shun Porque o Tsukiyo vai vir né Ai deu zica Aí demora demais É, foi quase, foi quase, foi quase Aumentado Aí ó, o cara veio de Orfeu né Aí lamento Aí já escondo aqui também ó O meu Hipno só vai ficar neutralizado na rodada Muito longe Nossa, o problema é que ele veio de Ayakos de novo Cara Esses Ayakos, os demônios O cara veio com duas curas Vamos lá no Kano Vamos lá no Hipno, quer dizer Será que o Hipno falece até a chegada do Saori Se o Montanato conseguisse dar um ataque em área Eu posso focar o Ayakos no Shun né Vamos lá no Shun então Ah, não acredito que o Yoga fez isso Nossa, esse Yoga é muito imbecil Cara Agora o Yoga acerta esse roubado Ó, beleza O Hipno foi embora Ó, já garantimos que Ah, vou garantir Deixa eu ver Colocou o Sene em quem aqui Colocou o Sene em ninguém né Jogulápio Ah, vou garantir que o Orfeu não joga Pô, bem que eu podia jogar agora com o Kano E eliminar ele né Enfim Deixa eu pensar Vamos no Kano já então De uma vez Vamos ver se a gente gasta pelo menos o Revive dele Ah, foi no Ayakos Tá beleza Tá curando Gasta o Revive Isso aí, ó Top Tá bom Aqui no... É você É o Orfeu já virou Leda também Coitado do Shun né Agora a gente vai tancar né Vamos tancar ali o Hipno O outro já vai explodir ali O Kano Então vamos no Ayakos Já tanquei mais um ataque em área aqui com o Shun também Beleza Gastou o Revive dele Foi esperto Tchau Orfeu É, tchau o outro amigo ali também né Vou colocar aqui a Cruz no Hipno Tancando ali Agora é o Gil na expectativa que o Tainate vai vencer Vocês né Tá bom lá Já coloco na Saori por via das dúvidas também Vai tudo ali, cara Vai tudo ali Isso, só dois ataques em área ali, ó Vamos ver o dano do meu Shun Aí ó, foi Tchau Saori Tchau Taratão E foi O Yorga Dourado flopou dessa vez com o Ayakos Então, é aqueles 80% do Ayakos flopar E a sua jogada anti-Ayakos E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma